Não para o mundo das festas do Diri, hein? E chegamos aonde? Chegamos no famoso Brasil. O Diri tá no Brasil. Mentira, 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 tá preso. É... Mas temos pessoas brasileiras que já foi na festa do Diri, hein? Ninguém mais, ninguém menos que ela. Anitta. Anitta, a garota da tatuagem no Brioba, né? Olha lá. Tudo sobre o dia que a Anitta foi na festa do Diri. Anira, Anira. Ai, ai, Chicolas, isso aqui é uma notícia. Que assim, eu como patriota, né? Um cara que ama o Brasil, não sei se fico feliz ou triste. Mas temos brasileiros que participaram dos Freak Offs. Eu quero que se foda a Anitta na casa do caralho. Perilho. Sabia, Chicola? Pois é, né, cara? Pra tu ver. O brasileiro tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Tipo, vem qualquer filme. Nem seja nas letras miúdas lá, um faxineiro, alguma coisa. Sempre tem um brasileiro. E quem que tava ali? Olha aí, olha aí, olha aí. Só tem um nome que liga todas as pessoas e está em silêncio. Naldo, cadê você? É verdade, né? Cadê o Naldo? O Naldo deve ter ido já nisso aqui. O Naldo nessa treta seria incrível. O pior é que, tipo assim... Gente, pode ser que o Naldo tá envolvido em muita coisa. Porque o Naldo falou atrocidades a vida inteira e todo mundo ficou assim. Ah, tá falando nada com nada, né? Mas às vezes ele só não podia explicar, né? Porque, tipo assim, quem mais foi julgado a vida inteira que tava falando atrocidades e, no fundo, tava falando tudo sobre essa festa? Kenny West, ele mesmo. Tão louco quanto o Naldo, né? O Kenny West foi absolvido de 4% das loucuras que ele falou. Porque 4% tinha a ver com a festa. O resto é ele mesmo, né? E aí... Mas é tipo assim... É que o Naldo tá muito ocupado agora, né? Porque dia 21 de dezembro vai ter show do Chris Brown e ele tá muito ocupado lá na fila, no shopping Ibirapuera, pra comprar ingresso, né? Aí ele não tem tempo pra essas coisas agora. Vai ter o show do Chris Brown, a abertura vai ser um saco de pancados brincando. Desculpa, desculpa, desculpa. Não sei se é Freak Off, né? Obviamente. A gente tem que parar com isso também. Eu sei que muitas vezes eu dou uma abusadinha nisso e a gente tá colocando todas as festas do Didi no mesmo balaio. Ele é um cara muito conhecido por organizar festas, né? E ele tem essas festas também, que são os Freak Offs e as festas em branco, que são mais tranquilas, né? Então a gente tem que também separar isso, né? Festa de branco? Quando algum evento ou alguma premiação queria fazer uma festa e queria que fosse uma baita festa e que tivesse várias pessoas influentes, sempre chamava o Didi pra organizar aquela festa, porque por conta da rede de contatos que ele tinha e a maneira como ele sabia organizar uma festa. O... Nossa, eu comi areia, parece. O Didi, ele... ele... tinha uma lista de transmissão no Zap grande, é isso? Aí todo mundo chamava ele pra fazer festa. A gente também tem que ponderar sempre isso, que o Didi... Ih, o Neymar parece que já foi. Xiu... E o Jay-Z é gente do Vini Júnior. Xiu... Didi, ele é um cara muito conhecido por fazer festas, só que as festas mais privadas dele eram extremamente macabras, né? Então basicamente é isso. Mas quem que tava na festa dele? Anitta, né? Eu acho que você já deve ter visto um lugar ali. Caralho, esse notebook tá muito mal feito, né? E outro, e aqui a gente vai trazer mais ou menos um pouco mais resumido. Temos aqui, ó... Anitta frequentava as festas de Pediri. O Web resgata vídeo em que ela fala sobre isso. Assista. Rapper americano foi acusado, blá, 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 todo mundo já sabe. Após a prisão de Didi, por... A Web relembrou vídeos de celebridades que confirmaram a presença nas famosas Freak Offs do rapper americano. A Anitta não escapou. Eita, parece que era uma festa privada mesmo. Caralho! Ih, Anitta... Ninguém sabe. Mas o tão segredo da tatuagem do brioco da Anitta é que tá escrito She Knows no Cozinho. Em uma live realizada com o Shen Didi Combs durante a pandemia do Covid-19 em meados de 2020, tô ligado nessa live aí, a cantora revelou ter participado dos encontros. Eu tô dizendo que eu realmente tava ligado nessa live porque eu sempre fui do rap, né? Então sempre tô seguindo todas as páginas de rap possíveis. Então as páginas de rap ficavam... Pior que eu já vi um trecho da Anitta fazendo uma live junto com o Didi já. Pôs postando, meu Deus, a Anitta tá com o Didi, a Anitta tá com o Didi. Daí eu fiquei sabendo... O rapper começa... Mal posso esperar para que tudo isso, né, acabe e nós possamos dançar pessoalmente. Ao que a brasileira responde que estava muito mal na última festa. Todo mundo tá sempre muito mal lá, filho. Lá, tipo assim, o mal é aquilo lá. Você tá lá, você tá mal. Você é mal, você respira o mal, né? Alguma coisa mal, você tá, né? Mal de cabeça, mal de tudo. O que acontece nas festas do Didi fica nas festas do Didi. Completa a Didi. E cortando ela, né? Ele dá um corte, né? Vou mostrar o vídeo pra vocês. Às vezes ele corta ela assim, no que fica nas festas do Didi, ele dá um sorrisinho meio... Eu não gosto de quem fala em primeira pessoa, tá ligado? O Didi falando o que acontece na festa do Didi, fica na festa do Didi. Tipo assim, fala minha festa, porra. Cala a boca, cala a boca. É, exato. O Estadão entrou em contato com a assessoria da Anitta, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto. E não sei se vocês sabem aqui também, ela ia ter uma música com o Didi, acredito? Não sei, mas tem essa notícia aqui também, ó. Prisão de Didi pode afetar o lançamento da música de Anitta. A Anitta vai lançar uma música com a Shakira. A Shakira vai fazer show no Brasil também, né? Agora, no fim do ano, eu acho. Vou entender isso aqui. Ao que parece, a Anitta está em uma situação delicada. Isso porque a Anitta gravou uma música que contém uma participação do P. Didi. E precisa decidir se irá lançar ou não um hit. Eu acho que vai só tirar a parte dele. É, ou a dela, né? Essa música foi dele. O rapper foi preso, tá? Todo mundo já sabe. Tudo começou em... Eu acho que ela não vai tirar. Eu acho que ela não vai tirar. Em março, quando a Carioca lançou seu novo álbum, Funk Generation. No ocasião, a Poderosa cantou a faixa Girl Like Me, que continha a participação da cantora norte-americana, Cole Bailey. No entanto, a faixa também tinha o sample de I Need a Girl, parte 2, do rapper. Contudo, o Didi não teria autorizado ainda a utilização da música. Agora que não vai autorizar, né? Dá pra autorizar músicas dentro da cadeia? Acho que dá, né? Acho que dá. Mesmo assim, a Anitta não estava disposta a desistir do projeto e pensou em lançar uma versão deluxe ou até mesmo com um single alvus. Porém, após a prisão do rapper, tudo indica que a Anitta deverá repensar se irá dar continuidade no lançamento. Pode ser que a cantora também... Assim, eu sou da opinião que o maluco foi preso por tráfico sexual, né? Foi preso, beleza? Ah, tem as acusações e não sei o que. Beleza. Várias acusações. Mas ele foi preso por tráfico sexual. A pessoa falar assim, eu vou pensar se eu vou dar continuidade no lançamento? Anitta, na minha opinião, mal caráter, tá? Mal caratismo na tua parte. Vai chover de fanzinho de Anitta defendendo? Foda-se, não me importa. Pau no cu de vocês. Mal caráter. Pensou sobre mal caráter, né? O cara já tá, tipo assim, já tá na merda. Se você, tipo assim, imediatamente não fala não quero essa porra, você é mal caráter. Tipo assim, você tinha que na hora falar assim, cancela essa merda. Cancela. Tá sendo convivente. Tá sendo convivente. Ah, eu vou pensar se eu vou... Ah, vai se fuder. Decida simplesmente remover o sample da faixa. É o mais fácil. Mas isso é o que precisaríamos aguardar pra descobrir. Nas redes sociais e internados comentaram. Alguém se lembra que ela também já foi em uma dessas festas? Engraçado que agora nem quer lançar a música por conta de tudo corrido. Porém, já participou das festinhas dele. É, é. E vamos ver então aqui esse vídeo aqui. Vou ver se eu não tenho com essa música aqui de fundo, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, rapaziada. Vai. Sim, sim. Porque na última festa eu fui fudida. Ih, tava fudida? Ixi. Última festa eu tava fudida. Caramba. O que que ela quis dizer com isso? Anitta e o MC da Leste, né? Sabia tudo. Olha a carinha que ele faz quando ela fala isso. Na última festa eu não estava... Não estava... Eita, Ione, já corta. Na última festa você não estava... Sim, 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 ó. O que acontece é que a festa do Diddy continua na festa do Diddy. Nós temos isso. Entendeu, né? Ela tentou entrar no assunto, né? Não, não, não. O que fica na festa... Tem, ó... Tem aqui, ó. Real Kalena. Tá ligado aqui, ó. O Diddy fica na festa do Diddy. Yeah! Yes! Pra ela ficar cansada, assim, acabada, fudida... Fica cansada, acabada, fudida. Essa festa aí foi do Balacobaco, velho. É, foi do Balacobaco. Foi do Balacobente. Ok. Eita, ela começou a dançar na live, assim, do nada. Ih, tá dançando pro Diddy. Mal caráter. Mal caráter. Rebolou a bundinha pro Diddy. Caralho. Bagugaranita. Ah. Ih... Que papo de louco. Que papo de louco. Eita, parece que ela conhece bem... Do que o Diddy gosta. É. Eita, meteu... Eu gosto muito, que tipo assim, tirou a música... Do vídeo, né, pra não tomar direito autoral. E tá a música... E a Anitta lá, rebolando o cu, o Diddy dançando. E o outro maluco aqui. E a música... Meteu... Meteu o Illuminati aqui, cês viram, né? Quem? Caralho. Pior que provavelmente eles não tão dançando nessa música, mas tipo, como tá dando direitos autorais, o cara removeu. Aí eles dançando sem música, fica muito estranho, cara. Caramba, cara. E basicamente foi essa a participação dela aqui na live. Eles falaram mais coisas aleatórias. Mas no mais, foi isso, rapaziada. Tem no TikTok aqui, mas tá com aquela música lá... E eu não aguento mais essa música, rapaziada. Não aguento mais essa música. Caralho, tá em todo lugar, velho. Ó, mas aqui tem... Eu acho que conta um pouquinho mais, pelo menos do início. Vou tentar ver. Vai. O que passa, tá? Vai. Deixar baixinho aqui. Ó. Vai, você consegue, você consegue. Ó, podemos tocar um dos seus discos. Ó, é o jeito que ele age, assim, ó. Vou te dar sucesso. Botou lá o disco, não? Ih, bom ver que você tá saudável. Bom ver que você tá saudável. Mas eu posso esperar até que isso acabe e eu possamos dançar juntos novamente. Mano, aí ela já levanta e vai pra dança. Aí começa da onde você viu. A última festa tava fudida e blá, 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 blá. E a nossa nita, né, cara? E vai dançar. Já imaginou se a super suruba do The Boys, temporada 3, foi inspirada em uma das festas do Didi? Não duvido. Do jeito que é Hollywood, do jeito que... Do jeito que a gente viu, né? Que tem tanta referência do P. Didi e das festas dele, enquanto as pessoas não sabem de nada, né, cara? Venham na mente agora aqui a Anitta e Didi. Rapaz, por isso que o Ken Reeves não vive o glamour do Hollywood. Meu Deus, lembraram do Ken Reeves. E é um baita ator. Sempre me perguntava como a Anitta cresceu tanto lá fora. Realmente nada é por acaso. Hummm, acusaram que a tatuagem é chinos mesmo, hein? Que ela briocou essa fama, hein? Tão acusando aqui, ó. Tão acusando a moça de briocar a fama. Agora pronto, velho. Agora pronto. Toda a carreira da mulher vai ser resumida a isso. Não, ela só tá famosa lá fora porque provavelmente deu pra famoso. É basicamente isso que a galera vai pensar agora. Aí, lacrou. Lacrou, Francisco. Lacrou. É, cara. A Anitta nunca pisou em uma festa dele, mas ela sabe o que rola lá. Todos os famosos sabem. Acabou de falar que pisou, cara. Tá, mas ela acabou de falar que na última ela tava... Os fãs da Anitta são... São bicho besta mesmo, né, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se faz de burro. Se faz de burro, cara. O próprio vídeo, ela disse que foi mal na festa. Exatamente. O povo se faz muito. A Anitta cresceu muito emocionalmente. Agora entendemos o porquê da música que não foi convenhamos. É, não sei a opinião. E assim a Anitta conseguiu o fome em Hollywood. Eita porra. Mas é isso, rapaz. E acusaram ela de briocar, hein? Mas esse é o caso da Anitta. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que ela curtia mesmo o negócio? Fã da Anitta só perde pra fã da Taylor Swift. Será que a Taylor Swift já foi? Vamos ver. Taylor Swift já foi na festa do Diri. Vamos ver. A mega estrela global Taylor Swift marcou presença em um after party do MTV Video Order desorganizado pelo Diri. Ah, mas aí é comercial. Aí é comercial, né? Não é as hardcore, né? Olha lá. Olha, até a Selena Gomez já tá defendendo o Justin Bieber. Olha. Taylor Swift Diri Sparty. Vamos ver. Vamos ver. Se ela não for a cabeça da treta toda... A Taylor Swift? Aquela cacunda. Calma aí, pô. Calma aí, cara. Não fala assim a Taylor Swift não. Ó, ó. Tem que, tem que... Ela já foi a uma festa, tá? Mas eu não sei se foi nas proibidas. Eu não sei se foi nas proibidas. Ela já foi a uma festa dele, mas não sei... Ih. Ih. Ih, a fotinha dos dois. Ah, inteligência artificial isso aqui. Inteligência artificial. Mas assim... Eu lembro quando o Kanye West surtou com ela, né? Ih, doideira, filho. Doideira, doideira. Ah, foda-se também, né? Era da Nita que eu tava falando. Era da Nita. É isso. É isso. É isso. É isso. Ah. 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 Ah.